Transnistria? O que é isso? É o que a gente vai explicar nesse vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tricarribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Transnistria, quem vive aqui na Europa Central já deve ter escutado isso na infância. A Transnistria é uma pequena faixinha de terra que se encontra entre a Ucrânia e a Moldávia, pertence à Moldávia, mas não é nenhum estado independente ou coisa assim. Mas nessa Transnistria é onde se concentra uma maioria russa na Moldávia e que também se encontra tropas russas. E tem sido considerado um ponto estratégico para Putin para simplesmente bloquear o acesso à Ucrânia, ao Mar Negro. A gente já conversou, inclusive, textos lá no Tricarribas TV da Europa, falando que a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. O mundo, inclusive, com essa guerra também desencadeou um problema alimentício grave, especialmente de países, ou que já é um problema ali na África do Norte, que dependem exclusivamente do trigo ucraniano, inclusive podendo desencadear em outras guerras. No caso, a acessibilidade da Ucrânia ao Mar Negro é muito importante para que eles possam evacuar, literalmente, a sua, vamos dizer assim, a exportar, ou seja, exportar os grãos de trigo e distribuí-los mundo afora. E é exatamente isso que a Rússia não tem. Mais uma vez no mapa, eu não sei se as letras vão estar trocadas, né? É o contrário, mas vamos lá. Aqui está a Ucrânia, a Moldávia está aqui, e a Transnistria fica exatamente, há uma faixinha de terra entre os dois. Vocês observam que aqui, no caso, até aqui, até onde está essa ilhazinha aqui, é onde o exército russo chegou. E aqui, está no mapa, Odessa. Odessa é um porto na Ucrânia muito importante. Então, a partir daqui que venha o exército, vamos dizer, o que está de exército russo aqui, consegue fechar todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, e aí não podendo, vamos dizer assim, distribuir a produção de trigo, que é um fator muito importante para a economia ucraniana e também para a economia mundial. A Moldávia é um país muito pequenininho, que fica ali entre a Ucrânia e a Romênia. É um dos países mais pobres da Europa e, vamos dizer assim, está muito preocupado com uma suposta invasão da Rússia, ou seja, partindo justamente aí desse pedacinho de terra da Transnistria. Transnistria, a Transnistria, como eu expliquei, ela não é reconhecida internacionalmente, supostamente pertence à Moldávia, mas o seu governador, por exemplo, é um oligarca russo. Esse é um capítulo bastante complicado e a gente vai estar acompanhando aqui no Bricaribas TV para ver o desenrolar da guerra na Ucrânia. Muito obrigada pela atenção de vocês, se vocês gostam do Bricaribas, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar, se você tiver canal aqui no YouTube, deixe embaixo nos comentários que eu te sigo e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Bricaribas TV. Muito obrigada pela atenção de vocês.